Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde para você que está conosco aqui na Missão Canção Nova em São José dos Campos. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Está valendo a pena? Então vamos aplaudir esse nosso Deus maravilhoso que atraiu o nosso coração para estarmos aqui juntos neste Cairós Restaura Nossa Casa com o tema Tempo para Cuidar da Família. E a família como vai? Quero também acolher você que está em casa e que acompanha a programação da Canção Nova através do nosso sistema de comunicação. Seja muito bem-vindo você que está conosco aí do outro lado. Nós estamos ao vivo, direto, da cidade de São José dos Campos, que fica bem pertinho aqui de Cachoeira Paulista. Aliás, uma cidade que nós, Canção Nova, amamos muito. Porque eu fiquei sabendo que São José dos Campos, atenção Brasil, escuta isso que eu vou falar. É verdade que em São José dos Campos nós temos o maior número de sócios da Canção Nova. Graças a Deus. Pode aplaudir esse teu irmão, essa tua irmã. Então, vocês que sustentam essa obra de evangelização, que faz a graça de Deus chegar a tantos corações através da sua contribuição, da sua doação. Então, você que está nos acompanhando em casa, venha fazer parte da família Canção Nova, tornando-se também um sócio evangelizador. Eu estou muito feliz em estar com vocês, apesar do nervosismo, que não é fácil, minha gente, subir no palco, pegar o microfone, saber que tem uma multidão de gente me vendo, mas, por amor, eu estou aqui. Por amor a Deus. A gente dá o sim e depois a gente pensa nas consequências. Porque um dia eu provei do amor de Deus. E quando o nosso coração está cheio do amor de Deus, a gente sente impulsionado também a levar o amor de Cristo. E foi para isso que Deus atraiu você nessa tarde. Porque Deus também quer encher o seu coração deste amor, para que também, quando você chegar em sua casa, você também sinta impulsionado a se derramar em amor para aqueles que estão lá e que precisam do seu cuidado. Deus está falando com você? Sim ou não? Sim. Ah, comigo também Deus está falando. E Deus é simples. Ele fala aos nossos corações através da música, através de uma criança, através de um gesto de amor, de um acontecimento. Ele está sempre querendo comunicar o seu amor com cada um de nós. Porque você é alvo do amor de Deus. Mas esse amor não pode ficar só para você. Não, não, não. Esse amor você tem que dar aos seus. E de forma muito especial à sua família. Porque nós estamos, neste Cairós, restaura a nossa casa, olhando para a nossa família, para o lugar onde você está inserido. Prestando atenção nas pessoas que estão ao seu redor. Seja em sua casa, ou você que vive numa comunidade, presta atenção nas pessoas que estão ao seu redor. Porque Deus quer se utilizar de você para salvar as almas. As almas das pessoas que estão mais próximas de você. Então, que o seu coração esteja aberto nessa tarde. Volte o seu olhar para a sua família e vai desejando que Deus fale profundamente ao seu coração. Enquanto eu me preparava para estar aqui, muito mais do que me preocupar com o que eu falaria para você, eu rezava por você. Eu dizia ao Espírito Santo, Espírito Santo, convence o nosso coração, convence o meu coração, convence o coração dos meus irmãos que estarão conosco neste Cairós. Porque é o Espírito Santo que convence, que vai convencer você de que a sua missão é amar. É amar. E como nós cantamos, sozinhos, nós não podemos. Sozinho, você não consegue. Por isso, nós precisamos de clamar, de pedir, todos os dias, as graças de Deus. Todos os dias, pedir a Deus, que derrame em nossos corações o amor para que você seja capaz de amar. Olha para quem está ao seu lado, se estiver dormindo, dá uma cutucada, se não estiver dormindo, você vai dizer, a sua missão é amar. amar os seus, amar a sua família. E olha, nós estamos no tempo favorável. Nós estamos na quaresma. E a quaresma, nós temos que prestar atenção nesses três pilares, que é a oração, o que mais? o jejum e a esmola. E o mais importante, vamos dizer assim, desses, desses três pilares, é a caridade, é o amor. Porque, você pode jejuar o dia inteiro, você pode ficar à base do pão e da água, mas se você não amar, de que valeu o seu jejum? Você pode acordar na madrugada, rezar o rosário com o fregilso, quem é que reza na madrugada com o fregilso, levanta a mão e balança? Graças a Deus. Mas se você não amar, de que valeu o seu rosário? Agora, a caridade é que vai te levar para o céu. É o amor. Quando você chegar lá na porta do céu, não vão te perguntar o que você fez. A única coisa que vai perguntar para você, você amou? Se sua resposta for sim, a porta da esperança vai abrir. Mas se a sua resposta, eu não consegui, aí a coisa vai ficar feia. Então, gaste a sua energia em amar. Seja criativo no amor. Seja profissional no amor. E a gente se preocupa, isto é bom, profissionalizar em tantas coisas, não é verdade? Querer ser melhor, 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 seja melhor. mais do que o outro? Não, Dom Bosco vai nos ensinar, seja melhor para o outro, seja melhor para o outro, se é para profissionalizar, vamos nos profissionalizar no amor. Santa Terezinha do Menino Jesus, ela vai nos ensinar que o amor é como o elevador, leva você para o céu rapidinho, já fez a experiência de subir um prédio, o elevador estragou, aí você tem que subir aquela escadaria, chega na metade do caminho, está com a boca aberta, com a língua para fora, xingando, não é? Pois é, quando a gente não ama, o nosso caminho é assim, com cansaço, mas, quando você ama, é como se você apertasse um botãozinho, já chegou, já chegou, já chegou, não é? Espírito Santo já chegou, e o Espírito Santo é amor, é por isso que o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Habib, vamos aplaudir Monsenhor Jonas Habib, ele nos ensina e continua ensinando que nós precisamos clamar o Espírito Santo todos os dias, em todas as manhãs, desde o amanhecer até o anoitecer, chame o Espírito Santo, o Espírito Santo é o amor do pai, o amor de Deus derramado em nossos corações, se você não está conseguindo amar os seus, comece a pedir ajuda ao Espírito Santo, você esposa que não suporta mais o seu marido, diga, Espírito Santo, me ajude a amar o meu marido, me ajude a me derramar em amor, se você não sabe por onde começar, peça ao Espírito Santo, que ele ilumine você, para que você comece, gente, o tempo de amar é, pode aplaudir, é agora, o tempo de amar é agora, não deixa para amar depois que enterrou, ame agora, é palavra de Deus para mim, Sônia, é palavra de Deus para você que está em casa, é palavra de Deus para você que está trabalhando neste evento, é palavra de Deus para a canção nova, é palavra de Deus para você que está aqui, o tempo de amar é agora, antes de chegar aqui ao palco, eu recebi um áudio de um sacerdote, padre o Anderson, é o padre da Salve Maria, vocês conhecem? Quem não conhece, vai conhecer, ele chegou este ano lá na canção nova, e ele no Instagram dele, sempre grava uns vídeos, e ele começa dessa forma, Salve Maria, e ontem quando terminei de rezar o terço no santuário do Pai das Misericórdias, inclusive se você não está rezando o terço com a canção nova, ou se você não está rezando o terço, venha rezar, nós estamos todos os dias ali com você, com uma multidão às 18 horas ao vivo, direto do Pai das Misericórdias, e se a gente não rezar, a gente não vai aguentar, outra coisa, quem reza é uma pessoa perigosa, onde entra uma pessoa que reza, o inferno treme, agora, uma pessoa que não reza, não faz nem cosquinhas, é a mesma coisa que nada, então, se na sua casa, as coisas estão indo de mal a pior, venha para a oração, joelho no chão, e fé no coração, esse aqui é meu companheiro de oração, olha lá, está com a fita do Sagrado Coração de Jesus, que tem esse apostolado maravilhoso, que é o apostolado do Sagrado Coração de Jesus, que nos convoca a oração, o tempo inteiro, nós temos que rezar, e é claro, muitas vezes, você não vai ter um tempinho, de ir lá no Sacrário, dobrar o joelho, e rezar, mas, você pode e deve rezar ao ritmo da vida, lavando a louça, dirigindo o seu automóvel, porque, tempo para celular, eu não vou nem perguntar, todo mundo encontra, e o tempo da oração, como é que está? Então, que você possa rezar, pedindo a Deus, para te ajudar, rezar, é reconhecer, que sozinho, nós não podemos, rezar, é se colocar com humildade, na presença de Deus, deixa eu contar uma coisa para você, Deus não precisa da sua oração, não, você precisa de Deus, é você que precisa do Senhor, então, se as coisas estão indo de mal a pior, volte a rezar, se o que você tem rezado não está funcionando, reze um pouco mais, vá para o jejum, vá para a adoração, se pode ir à missa mais vezes na semana, faça isso, por quê? Lutas espirituais se vencem com? Com oração, batalhas espirituais se vencem com? Oração, então são as armas espirituais que Deus vai colocando nas suas mãos para você vencer a guerra que também acontece na sua casa, é oração, quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós clamamos o Espírito Santo, as luzes vão acendendo em nosso interior, e coisas que você não percebia, você começa a perceber, o Espírito Santo começa a falar as coisas para o seu coração, outro dia, uma pessoa disse assim para mim, Sônia, você sabe quem é que está aqui em casa? e eu brinquei assim com ela, eu não, eu não sou plim plim, e aí ela ficou muda, mas depois eu disse para ela assim, olha, é fulano de tal, e era mesmo, gente, mas para dizer assim, brincadeiras à parte, mas para dizer para você, uma pessoa que reza ela é perigosa, nem precisa contar tudo para você, porque o Espírito Santo ele antecipa e ele revela o seu coração, cuidado maridos com as mulheres orantes, o Espírito Santo conta tudo, ele revela os nossos corações, por isso uma pessoa que reza, gente, ela tem paz, ela não tem sim, ela não fica preocupada, estão falando de mim, estão gostando de mim, o Espírito Santo ele dá paz ao nosso coração, ele enche a nossa alma de alegria, ele é a nossa força, ele é a nossa segurança, bom, eu estava dizendo do padre o Anderson, salve Maria, então, terminou o terço Mariano, opa, terminou o terço Mariano ontem, e eu fiquei ali no santuário, dando atenção, né, aos peregrinos que viajam muitas horas para estarem ali conosco, pessoas que viajam mais de um dia, pessoas que viajam mais de três dias, e às vezes vem, não é de avião não, vem de ônibus, para estar ali na Canção Nova, fazer o seu agradecimento a Deus, fazer a sua entrega a Deus, outro dia, outro dia eu encontrei uma senhora, ela tinha quase 80 anos, aí terminou o terço, eu estou lá vendo a senhora, com a mala debaixo do banco do santuário, e aí eu perguntei para ela, você vai dormir onde? Ela disse para mim, ainda não sei, e aí eu, claro, né, eu ajudei aquela senhora, levei ela para poder ficar numa pousada ali pertinho do santuário, mas são pessoas assim que chegam até nós, e ali, abraçando um, abraçando o outro, escutando uma conversa aqui, eu estava já saindo do santuário, quando uma senhora vem correndo e me chama, Sônia, Sônia, e aí eu parei, olhei para ela e disse, o que foi? E ela disse, eu preciso de um padre, porque a minha mamãe está com 99 anos, ela vai fazer 100 anos em abril, mas eu não sei se ela vai chegar até abril, Sônia, e eu fiquei tão compadecida daquela mulher que eu peguei o celular dela e disse, eu vou te ajudar, né, eu vou encontrar um padre para poder ir lá e dar um são dos enfermos na sua mamãe de 99 anos, e eu cheguei em casa, eu disse para o meu esposo, aconteceu isso lá no santuário, eu fiquei tão preocupada e eu estou com medo da senhora morrer e não conseguir um padre, e aí, enfim, eu falei para um sacerdote, que foi para o padre Anderson, e disse para ele, padre, eu tenho uma missão para o senhor, né, vai lá na casa e dá um são dos enfermos e tal, gente, e aí, fui dormir, amanheceu, vim para o São José dos Campos e estou ali preparando para estar com vocês, e abri o WhatsApp, tinha uma mensagem do padre Anderson, dizendo assim para mim, Sônia, a senhora faleceu, mas, o padre Alan foi lá, de manhã, e deu um são dos enfermos na senhorinha, estou contando essa história para dizer para você que o tempo de amar é agora, não deixe para amar daqui duas horas, três horas, mas, seja rápido no amor, ame as pessoas que Deus colocou perto de você, dê amor, sabe o que acontece quando você dá amor? você recebe amor, porque Deus é um bom pagador, uma alma que ama é uma alma feliz, a pessoa que ama, ela ilumina, ela é alegre, tem uma frase de um santo que eu separei, que é de Santo Agostinho, ele diz assim, o amor é a beleza da alma, a pessoa que ama, ela é bela, agora, a pessoa que não ama, ela pode ter a melhor maquiagem da marca mais cara, pode ter a roupa da marca mais famosa, mas é uma pessoa apagada, triste, por quê? porque não aprendeu a amar, quer ser uma pessoa feliz, quer ser uma pessoa bela, invista no amor, corra para amar, entra nesta corrida, porque muitos estão entrando na rota errada, ou seja, eu quero ser amada, a multidão está nessa rota, vivendo um egoísmo muito grande, olhando para o seu próprio umbigo, eu quero ser amada, eu quero que seja do meu jeito, tem que fazer isto para mim, agora, por isso que a palavra de Deus vai dizer, que a porta do céu, ela é estreita, e olha que duro, e poucos passarão por ali, tomar a Deus que eu e você faça parte deste pouco, porque a outra porta é larga, é a porta de quem não tem compromisso, é a porta de quem não quer amar, e amar, gente, é sacrificar-se pelo outro, outro dia, um exemplo assim, de casa, eu vou partilhar com vocês, nós temos uma cadelinha, e o nome dela é Kia, a Kia vai fazer seus quatro anos que ela está conosco, um presente que as minhas filhas ganharam, e outro dia, a coisa pegou lá em casa, por causa da Kia, não é? Porque é muito bom ter uma cadelinha em casa, lá em casa, eu que cuido da Kia, dou banho lá no tanque, seco o cabelo dela, o pelo, pinteio, faço os lacinhos, só quando está muito difícil assim, que aí com muito custo a gente leva lá no pet, porque não dá para levar no pet porque está muito caro, então ela em casa a gente que cuida dela, mas aí a Kia estava se tornando um problema lá em casa, porque ela não fica dentro da minha casa, mas ela fica assim no quintal, e aí o animal faz o xixi, faz o cocô, não é? E aí a coisa estava pegando lá em casa, e aí eu disse assim, bom, e eu falei bem assim, limpa você fulano, sou eu, meu esposo, a Maria e a Mariane, aí a menorzinha falou assim, eu não, aí a outra disse assim, eu já limpo mamãe, meu esposo desde o dia que a cadela chegou em casa, ele não quis saber, não gosta, mas agora ele já está cedendo, e aí ele estava bravo também, vocês falaram que ia cuidar do animal, que ia limpar o cocô, que ia limpar o xixi, agora está desse jeito aqui, aí eu peguei e disse assim, bom, não precisa limpar não, eu vou para o céu limpando o cocô de cachorro, gente, são as oportunidades que nós temos de ir nos santificando, não é pensar que é um microfone, uma luz como esta, um palco como esse que vai me levar para o céu, não, é eu lá na minha casa limpando o cocô da cadela para apaziguar as coisas em casa, e aí o dia que eu falei isso, está todo mundo limpando o cocô daqui, porque graças a Deus, na minha família todo mundo quer ir para o céu, então está todo mundo entrando nessa para poder limpar, para poder ajudar, mas estou dizendo isso para acender em você, olha para sua casa, aquilo que ninguém está querendo fazer, usa isso como oportunidade para você ir para o céu, se oferecendo, se sacrificando, se entregando, e este foi o segredo dos santos, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela preferiu o último lugar, porque quem é que quer ir lá para o último lugar? Não é? O primeiro lugar, você vai sofrer muito, porque todo mundo quer o primeiro lugar, mas o último lugar é um lugar de paz, é o lugar da humilhação, é o lugar do esquecimento, é o lugar do escondimento, mas olha só, Santa Teresinha, ela buscou o último lugar, ela quis ficar no escondimento, ela quis ficar na humilhação, e o que que Deus fez com ela? Doutora da igreja, minha gente, vamos olhar para a vida dos santos, e vamos admirar, sim, mas vamos imitar, imitar, como Santa Teresinha, Deus honra, Deus eleva os que se humilham, é palavra de Deus, mas estou dizendo isso para você, para que você preste atenção na sua família, porque este cairós é um cairós voltado para as nossas famílias, para o lugar onde eu vivo, até me recordo aqui de uma historinha, uma jovem perguntou para um sacerdote, esta jovem tem 25 anos, quem tem 25 anos aí levanta a mão, tem uma que, não é? Ela disse assim, padre, é o seguinte, eu tenho 25 anos, eu sou formada, estou com a minha vida praticamente resolvida, estou trabalhando, e estou lutando para a minha estabilidade, mas padre, eu não quero casar, porque casamento é um inferno, e ela disse assim para o padre, eu estou errada, padre, de pensar assim, infelizmente, gente, este tem sido o pensamento de muitas pessoas que não enxergam a família como um lugar privilegiado para se santificar, através dos pequenos sacrifícios, através da doação, sem esperar receber algo em troca, porque casamento é isto, é entrega, é sacrifício, é doação, é verdadeiro um amor, e o padre olhando para aquela jovem, disse para ela assim, vou dizer para você com toda a caridade do meu coração, é errado minha filha, e aí o padre contou uma historinha, ele disse o seguinte, que havia um monge que ficava muito irritado na sua comunidade, lá na comunidade, ele ia rezar, aí tinha barulho, e ele ficava muito irritado, a gente não pode rezar, quanto barulho, ele fazia as coisas, e vinha as injustiças, e ele dizia, mas quanta injustiça nessa comunidade, eu não aguento mais viver nessa comunidade, esta comunidade é um inferno, eu vou embora e vou viver sozinho, partiu, foi embora aquele monge, e ele estava lá vivendo sozinho, e ele acordou cedinho e foi até um riacho, e lá ele foi buscar água, no cântaro, e aí ele tentou encher o cântaro, a água derramou, pela segunda vez ele tentou encher o cântaro, e a água derramou, pela terceira vez, ele tentou encher o cântaro, e a água, estão dormindo, e a água, derramou, ótimo, estão acordados, e aí naquele momento, ele ficou tão irado, que ele pegou o cântaro com as duas mãos, e soltou no chão, e quebrou o vaso, e de repente, ele caiu em si, e percebeu o que ele fez, escuta essa Salete, ele percebeu o que ele fez, e aí ele falou assim, é, eu saí da comunidade, porque a comunidade era o inferno, mas eu trouxe o inferno para dentro de mim, e esta historinha é para dizer para você, que viver sozinho não resolve, não é a solução, talvez o problema não são as pessoas que estão a sua volta, é duro, talvez o inferno está dentro de você, que leva uma vida sem buscar as virtudes, gente, como é prazeroso estar do lado de uma pessoa virtuosa, como faz bem sentar, dividir, né, talvez você pega um ônibus e você dá a sorte de sentar com uma pessoa que ama, como é prazeroso, como faz bem, agora o contrário, como é insuportável, estar do lado de uma pessoa que não busca as virtudes, uma pessoa que murmura, pessoa abre a boca, escorre veneno, é falar mal do outro o tempo inteiro, não tem outro assunto, não tem outra conversa, como é horrível estar do lado de uma pessoa que só olha pro seu umbigo, só está pensando em si, não está preocupando com o outro, com a necessidade do outro, o que acontece com as abelhas, onde tem mel, as abelhas estão ali, eu digo mesmo, onde há pessoas que amam, todo mundo quer estar perto, porque é bom demais estar com uma pessoa que ama, porque a pessoa que ama, ela está cheia do amor de Deus, cheia do Espírito Santo, que é o amor de Deus derramado em nossos corações, mas olhando para sua família, olhando para sua casa, vai refletindo, qual a nota, seja sincero com você e não precisa falar para mim, qual a nota que você dá para você, na sua capacidade de amar os seus em sua casa, será que você pode dar para você um cinco, um seis, um dois, um zero, um dez, seja sincero, olhando para você, quem é que corre para lavar as louças, quem é que corre para tirar o lixo do banheiro, quem é que se antecipa, qual a nota que você está dando para você hoje, não desanime, a quaresma está aí, quaresma é o tempo favorável, é um tempo de conversão, é um tempo de rezarmos mais, é um tempo de jejuarmos mais, é um tempo de exercitarmos a caridade, o tempo de amar é hoje, não deixa para amanhã, como é triste ver uma pessoa chorando porque ela não amou e agora não tem mais tempo, e fica aquele remorso no coração, aquela dor, por que eu não fiz isso, por que eu não fui lá na casa, por que eu não liguei, por que que no dia do aniversário eu não disse um parabéns, por que que eu não disse no dia das mães, mãe eu te amo, por que que eu não fui atrás do meu pai, gente, o tempo de amar é hoje, ame a sua família, deixe o Espírito Santo conduzir você, deixe o orgulho cair por terra, peça a Deus que arranque esta erva, esta raiz do orgulho em seu coração que impede você de ser uma pessoa boa, de ser bom, e olha, para muitos, ser bom é ser tapado, é ou não é? Ah, você vai perdoar de novo, deixa de ser trouxa, não é isso? Que a gente escuta muitas vezes, deixa de ser besta, vai estar fazendo isso com você de novo, claro, tem casos e casos, mas na maioria das vezes, as pessoas, elas não querem te ver no céu, não, porque as pessoas que realmente querem te ver no céu, elas vão dizer para você o que está aqui na Bíblia, e não o que elas pensam, o que elas estão sentindo, o que elas estão achando, mas é o que está aqui, é a palavra de Deus, e se você tem pessoas boas, que estão dizendo para você, o que está escrito aqui, valorize esta amizade, valorize esta pessoa, invista nesta amizade, porque gente, para te levar para o inferno, você vai achar de montão, agora pessoas que vão te conduzir para o céu, você não vai encontrar em qualquer esquina, tenho certeza que Deus está falando ao seu coração, como ele também está falando ao meu coração, o que que o Papa Francisco vai ensinar para nós, você ama sua família sim ou não? eu também amo a minha família Papa Francisco diz assim que a força da família está na sua capacidade de amar uma família que ama é uma família forte proteja sua família amando os seus amando seus filhos amando a sua esposa amando seu marido amando as pessoas que estão lá com você quem sabe você cuida de alguém que é doente que é frágil que mora na sua casa ame proteja sua família se fortalecendo no amor o demônio odeia a família porque Deus é família por isso ele usa todas as estratégias possíveis imaginárias para atacar a família e uma forma de você se fortalecer enquanto família é amando uns aos outros é cuidando um do outro a família que não ama ela é fraca e ela está caminhando para o seu fracasso mas a família que ama ela se torna forte ela se torna invencível proteja sua família ame ame não economize no amor mas seja criativo que o Espírito Santo traga ao seu coração criatividades para que você torne a sua família um lugar onde reina o amor como é que a música diz onde reina um amor Deus aí está se a sua casa tem amor Deus ali está e onde Deus está essa presença divina é que vai curando as nossas enfermidades quantas pessoas que estão doentes por falta de amor quantas pessoas estão com depressão porque não recebem o amor dos seus pais dos que estão próximos crianças o amor está ficando para trás mas nós precisamos resgatar o amor em nossa família porque o amor é a força da sua família diz para nós o papa francisco e tem um exercício que pode ajudar muito você é você muitas vezes diante de uma dificuldade no relacionamento diante de uma situação que você vive na sua casa você refletir da seguinte forma se Jesus estivesse no meu lugar o que ele faria feche os seus olhos e pense um pouquinho nessa situação em que você está vivendo na sua casa com esta pessoa que talvez tem sido uma pessoa difícil de relacionamento pelo temperamento pelos vícios se Jesus estivesse no meu lugar o que ele faria tenho certeza que a resposta de Jesus virá ao seu coração e é com Jesus que nós queremos caminhar sabe o que Santa Faustina vai nos dizer uma frase dela sobre o amor no parágrafo 140 amor puro sabe que só uma coisa é necessária para agradar a Deus fazer até as menores coisas por grande amor amor e sempre amor tudo que você vier a realizar faça com amor e não sem o amor sem um amor não valerá a pena sem um amor não vai ter frutos por por isso atrás de cada atitude que você vier a realizar busque fazer com muito amor e sabe qual é o segredo fazer como se estivesse fazendo para Deus lá em casa nós estamos nessa dinâmica de olhar um para o outro e de enxergar Jesus no outro muitas vezes o meu esposo chega em casa e eu brinco assim com as minhas filhas Jesus chegou outras vezes a minha filha me pede uma coisa e eu falo assim Jesus está me pedindo isto mas já ensinando as minhas filhas a olhar para o outro como se olha para Jesus e este foi o segredo de muitos santos olhar para o outro e ver no outro Jesus quem não for capaz de enxergar no outro Jesus tem uma frase que diz assim deixa eu procurar aqui que também é de um santo que vai dizer justamente isso quem não for capaz de ver Jesus no outro não vai ver Jesus porque Jesus se revela no outro então feche os seus olhos agora reconhecendo que sozinho nós não podemos como nós cantamos no início desta partilha reconhecendo que também você precisa da graça de Deus que você precisa do Espírito Santo aí aí no seu coração vai dizendo Jesus ensina-me a amar me empresta Jesus o teu coração para que eu ame os meus como o Senhor ama vai dispondo o seu coração a amar reconhecendo eu não tenho amado Jesus eu tenho sido uma pessoa muito egoísta nem um copo de água Jesus eu sou capaz de levar para aquela pessoa que está comigo na minha casa porque Jesus o meu egoísmo está grande demais vai reconhecendo as suas misérias na presença de Deus se entregando a Jesus dizendo Senhor eu quero ser uma pessoa diferente transforma o meu coração por tua presença dá-me Jesus o teu amor me cura Jesus do desamor quantas pessoas também que não sabe amar porque não experimentaram o amor quantas pessoas que foram feridas nos seus sentimentos você que não recebeu um afeto do pai da mãe das pessoas que estavam ali com você quem sabe você foi uma criança que foi crescendo neste ambiente de desamor de gritos de xingos de palavras malditas dizendo muitas vezes você não presta eu não queria você e aí ficou uma ferida no seu coração e pessoas que trazem feridas no coração elas ferem outras pessoas mas entregue a sua ferida para Jesus hoje deixa ele curar esta ferida para que você ame para que você seja capaz de dar amor e nós queremos pedir isto com você nesta tarde porque todos nós precisamos diariamente de nos enchermos do amor de Deus e é por isso que nós vamos cantar e rezar com a salete pedindo desejando reconhecendo que nós precisamos da graça de Deus e vamos ficar de pé mais uma vez pedindo a Deus esta graça ao Espírito Santo eu quero amar eu quero ser aquilo que Deus quer eu quero amar eu quero ser aquilo que Deus quer sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais viver e a primeira coisa que é preciso fazer é romper com todo ressentimento com toda mágoa com todo rancor do nosso coração vai dizendo pra Jesus Senhor hoje eu quero romper eu quero romper com toda mágoa eu quero romper com todo ressentimento Senhor com toda falta de perdão a falta de perdão que muitas vezes me leva a maltratar o outro a rejeitar o outro a fechar o coração para o outro Senhor eu quero romper nesta tarde nesta hora de misericórdia eu quero exercer misericórdia perdoando o Senhor vai pensando nas pessoas que você precisa perdoar na sua família você homem você esposa você filho filha vai perdoando abrindo o coração para o perdão muitas pessoas se entregam a falta de perdão e se tornam infiéis por falta de perdão infiéis a família pelo ressentimento vai nesse momento perdoando só podemos adorar a Deus de verdade com o coração livre isso vai nesse momento abrindo o coração Senhor hoje eu quero exercer misericórdia perdoando perdoando aquela palavra perdoando aquela atitude perdoando aquela ausência perdoando aquela violência aquela indiferença vai dizendo para Deus da sua realidade porque a partir desse perdão ele deseja também restaurar sua família restaurar seu casamento quantos casamentos que estão destruídos por falta de amor e perdão perdoe se abra esse perdão para que o amor possa fluir dentro de você Jesus perdoou o imperdoável nós seríamos imperdoáveis se ele não tivesse nos perdoado por isso perdoe você não é melhor que essa pessoa você não é mais santa que essa pessoa você não é mais perfeito que essa pessoa você é tão pó quanto essa pessoa é pó como celebramos na quarta-feira de cinzas eu vim do pó e do pó retornarei você é pó como essa pessoa é pó então perdoe vai liberando este perdão amor em mim amor em ti amor em nós eu digo que sim cante amor em mim amor em ti amor em nós eu digo que sim vai embora eu digo que sim que sim Tchau, tchau.